Aí novinha, aí novinha, ei, 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 ei Ei, 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 psiu, ei Segundamente, dá uma sentada Dá uma sentada, dá uma sentada Terceiramente, dá uma quicada Dá uma quicada 1, 2, 3, vem sentar de vez 1, 2, 3, vem quicar de vez Caralho, 1, 2, 3, vem sentar de vez 1, 2, 3, vem quicar de vez Primeiramente, bota na boca Bota na boca, bota na boca Bota na boca, bota na boca Bota na... Bota na boca, bota na boca Segundamente, dá uma sentada Dá uma sentada, dá uma sentada Sucesso! RG Parinão Equipe Cajação Dá uma sentada Terceiramente, dá uma quicada 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 Caralho Oi, dá uma... Não quero speak, bebê Oi, dá uma quicada Olha o swing 1, 2, 3, vem sentar de vez 1, 2, 3, vem sentar mais uma vez Caralho 1, 2, 3, vem sentar de vez Quebra! Oi, calma, sim Oi, calma, sim Oi, calma, ai Oi, ei, sim Oi, oi, oi Terceiramente, deixa pra depois